Eba, cá estamos nós para mais uma live sensacional, paetonesca e tudo mais. Vamos ver quem está aqui nos comentários. Will, Will Cheguemo. E aí, Will Teixeira, como é que vai? Tudo beleza? Jackson Rabuja. Good night! É isso aí. Tudo beleza com vocês? Eu sou o Thiago Mestre Carneiro, editor do site quase mais completo. Ai, eu me engasguei aqui. Sobre o Montepyton do Brasil. Vocês me encontram lá no Twitter, arrobaandartolo, no Instagram, arrobaMontepytonBrasil. Aqui ao meu lado, o meu amigo Fernando Ramos, do Podcaverna. Como vai, Fernando Ramos? Conta aí para nós. Estou bem feliz por mais uma live aí, cara. E aí, dizer para a galera que, enfim, hoje lá no Podcaverna, youtube.com.br, Podcaverna, tem um vídeo feito pelo meu amigo Thiago. Thiagão falou sobre uma banda chamada Bitálica, que é uma banda que mistura, adivinha? Beatles e Metallica. Olha que legal. Então, acabando aqui, vocês podem entrar lá no canal e assistam ao vídeo, que vou ficar muito contentes de vocês se fizerem isso aí. É isso aí. Depois da live, youtube.com.br, Podcaverna. Fala um pouco do festival que vai ter. Isso. Então, no dia 1º de abril, e não é mentira, é importante dizer isso, vai rolar o 3º Friburgo Rock Festival. Então, é um festival que vão ter várias bandas, vai ser em Nova Friburgo, a partir das 15 horas, vão rolar 6 ou 7 bandas. As bandas aí dos nossos amigos Heloísio e Vitinho vão estar lá, o Scream River, o Fire in the Park. Mas, além deles, vão ter algumas atrações aí de peso, como, por exemplo, o Jeff Scott Souto, que é um... Oi? Não é esse peso, é outro peso. Mas vai ter o Jeff Scott Souto, que foi vocalista do Ingway Malmsteen, foi vocalista de vários projetos, além do projeto solo dele, assim, um cara mega respeitado e grande e tal. E o Angra, o Angra vai estar fechando aí esse evento. Então, a galera que estiver afim de assistir, entra lá no Instagram da gente e no link da bio, tem o linkzinho lá para você adquirir o seu ingresso. Se você estiver aqui pela região lá e quiser assistir. Aí o Pó de Caverna vai estar lá cobrando esse evento. Então, a galera que não puder ir, depois eu vou divulgar aqui, a gente vai ter um vídeo com resumo dos melhores momentos lá do festival. Beleza? Muito bom! E agora vamos para ele, que é um cara sensacional e ele é o motivo de estarmos aqui hoje. Caramba de um, né? Ele já criou umas de 40 peças. Ele já escreveu 11 espetáculos e dirigiu outra dezena de peças e shows. Eu peguei esse texto de um site, do site oficial lá, e depois ele corrige, vai que tem mais peças ou não, ou menos peças e tal. Ele já estourou mais... Não, está por aí, está por aí. E tem coisa nova chegando e tem mais TV, tem TV cinema. Não, mas o prazer está aqui, o prazer primeiro de ouvir a música do Monty Python ali, dá sempre uma recordação, né? Das minhas madrugadas, quando eu conheci... A minha cultura depende muito da madrugada das TVs, quando as TVs acabavam às duas da manhã, mais ou menos. Eu vi tudo que é filme nessa época. Inclusive, Cálise Sagrado, putz, que tempo maravilhoso, assim. Daí hoje, quando a Globo já não passa mais filme depois dos programas da uma da manhã, vem uma novela, me dá uma tristeza no coração, essa geração vai sofrer muito. Verdade. Imagina, eu conheci, putz, eu vi Poderoso Chefão, Carface, eu já nisso com 10, 11 anos, vendo esse tipo de filme de madrugada. Mas, putz, eu aprendi tanta coisa. Aprendi muita coisa nesses filmes da madrugada. Então, deixa eu continuar te apresentando aqui, espera aí. Os maiores sucessos estão o drama O Fio, que ele vai contar um pouco mais aqui com a gente, que ganhou quatro prêmios internacionais. E tem também o Bêbado, que já foi visto por mais de 100 mil espectadores. E ele foi finalista do quadro Quem Chega Lá, do Domingão, do Faustão, ô louco, meu. Ele é Fábio Silvestre. Uou! Uma sala de palmas, então? Puxa vida. Peraí, temos palmas aqui, né? Mais clássico impossível. Essas velhinhas, eu já usei em vídeo, né? Quem nunca usou essas velhinhas? Benditas velhinhas. Legal, eu vou falar, o Fio, por exemplo, você cita que é um espetáculo que é dramático antes de eu realmente entrar no universo da comédia e não sair nunca mais, assim, né? Por mais que faça outras coisas, a comédia nunca mais saiu de mim. Mas o Fio foi um espetáculo dramático bem experimental. Eu tinha, na época, emagrecido uns 12 quilos para fazer o trabalho, mas eu era bem mais magro, né? Então, com esse trabalho atual, eu perdi muito mais peso que para fazer o Fio e o Fio eu fiquei muito magro mesmo. Fiquei com 60 e poucos quilos, mais ou menos, assim, saí de 82. O Fio era, tipo, o corpo do personagem, que era bem magrinho? Seria isso, o Fio? Ele era um... Depois eu fui, com o tempo, é um cara que num dado momento se coloca em julgamento, assim, mas ele é basicamente um interno de um hospital psiquiátrico. Então, foi um espetáculo que eu, além de perder peso, raspei os pelos do corpo, da cabeça, tudo. Era um visual meio botô, meio oriental, assim, era muito legal. Era um espetáculo que era curtíssimo para teatro, tinha 35 minutos, mas ainda assim, o Fio deve ter mais de 20 anos que eu apresentei, ainda assim, tem gente que assistiu e para eles foi marcante. Teve uma vez que eu encontrei uma menina em São Paulo, amiga minha, que tinha adorado o Fio. E depois que ela me viu fazendo muita comédia, ela ficou com muita raiva de mim, porque ela disse que eu esqueci aquele lado e ela achava tão bom. Faz parte, faz parte da vida. Mas foi um espetáculo muito bacana. De verdade, uma das coisas legais dele, assim, eu fui apresentar num festival de monólogos em Teresina, no Piauí, e eu me senti o grande dragão branco, o próprio Van Damme. O monólogo tinha um estilo, mas completamente diferente, assim. Foi muito legal. E era um lugar meio maluco. Teresina não, porque Teresina tem sua beleza, assim, mas o lugar onde a gente apresentava era um antigo matadouro. E aí, era uma plateia reta, não tinha essa coisa de auditório, né? O palco era bem alto. E tinha um dos monólogos e tinha sete atores apresentando. Eu estou chamando de monólogos. O fotógrafo que cobriu o festival era muito interessante, porque ele era meio... Ele era meio selvagem, acho que ele cobria a natureza, ele subia no palco para tirar foto dos atores. Felizmente, no meu não aconteceu, assim, porque não tinha muito espaço para ele entrar, mas foi um festival maluco. Conheci Roberto Birindelli, um uruguaio que fez um espetáculo que era um texto do Dario Fo, o primeiro milagre do Menino Jesus. Roberto Birindelli, ele vê na televisão, faz muita coisa na televisão. Fazia um parceiro do comendador, que o Alexandre Nero fazia. O braço direito dele era o Roberto Birindelli, fez muita coisa, muita coisa no cinema. Encontrei ele por lá. O comendador da novela? Da novela. Tinha o Alexandre Nero e tinha um parceiro que era o motorista dele, o cara que ele sempre chamava para resolver as coisas, era o Roberto Birindelli. Eu fui ver depois, assim, de ter conhecido por lá, mora em Porto Alegre, mas hoje é um cara do Brasil inteiro, do mundo, da América do Sul. Fez uma minissérie, eu acho que ele fazia um... Ah, eu não lembro o nome do general que liderava o Paraguai, na Guerra do Paraguai, mas ele faz esse general, esqueci o nome agora, me fugiu. O Duque de Caxias, não? Não, 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 o general é um paraguaio. Ah, um paraguaio, paraguaio, sim, sim, sim. E aí, putz, não, ele é um super ator, ele tem uma cara ótima, assim, e conheci por lá. Nem eu, nem ele ganhamos o festival, quem ganhou foi um outro gaúcho, o Heinz, que eu estava gravando esse mês passado, uma série que vai ao ar ainda, chamada Cara Velha e 114, e daí eu falei com um ator gaúcho excelente. Marcos Contreiras, que tinha feito esse festival de monólogos e um ator gaúcho tinha ganhado, mas infelizmente tinha morrido, daí ele falou vários nomes e não era nenhum daqueles. Daí ele disse, por acaso, é Heinz? Isso, o Heinz, ele mesmo. Você matou o Heinz, porque ele está vivo ainda. Minha memória é... É meio maluca. Mas as memórias é um tema que eu ainda vou querer trabalhar em teatro, em comédia. Essa série que você falou que está gravando aí, quando sair, vai sair aonde? Canal Brasil, TV Brasil, uma coisa assim. É uma série que fala sobre o sequestro mais longo da história do Brasil, bem anos 70, assim. Então, a gente estava filmando toda a parte do interior do avião em Morretes. Sofreram muito. No começo não tinha acertado muito o esquema de ar-condicionado dentro do aviãozinho. E a gente sofreu muito, muito. Esse Marcos Contreras foi o que mais sofreu, quase teve um coma lá. A gente tem preocupação porque tinha dois atores uruguaios de 70 e tantos anos, e tinha duas crianças preocupadas com os velhinhos, né? E com as duas crianças, quem sofreu foi o menzarrão de 1,85m de altura, desse tamanho. Mas sobrevivemos. Todos sobrevivemos. Vai ser uma grande série, mas para ano que vem, para 2025, talvez ainda assim. Caravelha de 114, anotem esse nome. Pô, legal. Muito, muito bom. Por falar em série, você está na série Irmandade da Netflix? Sim, sim. Essa já tem as duas temporadas, dá para ir assistir lá. Tem mais um papel que não é cômico? Não. No cinema eles não exploram o meu lado cômico ainda. O que eu gosto também é bom exercitar outros lados. Na série eu faço um carcereiro que é um carrasco. O homem foi muito judiado quando era pequeno, deve ter sido abusado. O pai abandonou, sofreu muito, porque ele é um canalha. Mas é tão bom fazer isso. Porque assim, todo mundo tem o seu lado obscuro, né? É como uma boa lua, tem sempre um lado que ninguém sabe o que está acontecendo ali. O lado escuro da lua, daí a felicidade de poder fazer arte, assim, como ator é explorar esses lados e botar para fora, né? E o Jader, puxa vida, ele tem uns, felizmente, como personagem, ele tem um ciclo completo dentro da história. Porque ele é um cara que desce o sarrafo sem o menor dó, então ele representava muito uma parcela da população, né? E que acha que bandido bom é bandido morto. E no caso do Jader, ele achava que bandido bom é bandido que apanha, assim, porque ele não economizava, né? E aí ele tinha um cacetete que ele chamava de Direitos Humanos, não iria para a solitária, ele era um canalha. Mas tem desenrolada a história que eu não vou contar para não estragar a experiência de quem não assistiu, claro, né? Mas foi uma puta experiência. Você falou uma coisa interessante aí que me passou, assim, pela cabeça, porque a atuação, eu não sou ator, então, assim, é uma coisa que eu, durante muito tempo eu achava que a atuação era o cara decorar um texto, e naquele momento ele está ali, meio que fingindo ser alguma coisa. E até que um dia eu vi numa entrevista, agora não me faltou o nome de quem disse isso, mas eu achei muito pertinente quando a pessoa disse que interpretação é você viver aquele personagem naquele momento. Então, na hora que você vai chorar, você não está pensando numa coisa triste que você passou para você poder chorar. Naquele momento você está chorando porque você está vivendo aquela tristeza que você está interpretando. É isso ou não é? Há processos e processos, por exemplo, assim, tem... Tem vezes que você tem que puxar do teu histórico mesmo, assim, você baixa e traz o teu histórico para o mais próximo da situação que está acontecendo ali. Quando o pessoal fala de Stanislavis, que é o cara que é o russo que dá origem ao método, que o Hector's Studio aplica com a Stella Adler e companhia lá, você usa as tuas emoções. Você elabora elas. Eu sou um cara de teatro, assim, né, e de comédia, então o cinema é do menos, é do pequeno na maioria das vezes, não sempre. Então eu tenho que segurar um caminhão nas costas aqui para não fazer exagerado. É difícil para mim. Mas teve um processo que aconteceu no Irmandade, falando sobre esse tipo de coisa que você comenta. A cena mais difícil que eu ia fazer, embora tenha que dar um spoiler, quem quiser fica, tampa a orelha agora. A cena mais difícil, quando eu li o roteiro eu falei, caramba, como é que eu chego nesse lugar, assim, nesse estado? Porque esse cara que bateu em todos os presos, judiou, não tinha dó, ele numa rebelião é pego e vão descer o sarrafo dele, vão bem mais do que isso, assim. Então nessa cena ele está amarrado, todo mijado, sangrando, já apanhou muito, vai apanhar mais ainda com os direitos humanos lá. Então eu tinha que chegar nesse lugar e daí, como eu estava aprendendo ainda como fazer isso, eu levei uma hora e meia para chegar nessa situação, puxando tudo de mal que eu tinha. Putz, daí você puxa tudo que se passou de ruim até chegar nessa condição humana do cara lá. Aí veio a produtora executiva, que é a pessoa mais importante, depois do diretor, que é quem define, assim, vamos gastar 100 cotonetes aqui e vamos alugar uma câmera de um milhão de reais. Ou não. Ela que define isso. Daí, Fábio, está tudo bem? Está tudo bem, é só para o personagem. Porque eu estava chorando, tá, 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 tá. Beleza, daí vou marcar a cena. Antes de efetivamente gravar a cena, você marca as posições. Você vai ficar aqui, ele vem, o golpe vai ser desse lado, vai ter uma câmera atrás, depois a gente vai fazer esse plano. Fizemos isso. Isso já tinha mais ou menos uma hora que eu estava nesse processo. Quando deu uma hora e 15, uma hora e 20, eu escutei almoço. Porra. Tudo que eu tinha preparado... Tem que ter uma lição muito importante, duas lições importantes. Eu não sou o protagonista. Assim, eu não tenho esse peso de um... O James Dean, no começo da carreira dele, mas já com a personagem forte, ele só saía do trailer quando estivesse pronto. E cinema, como diz o Martialo Mastroen, é arte da espera. Você vai lá e espera. É chegar a tua hora, como eu estava esperando lá. Eu não estava nessa posição. Dentro da hierarquia, eu era um coadjuvante importante na história, mas um coadjuvante ali. E outra... O cinema é a arte mais coletiva de todas, assim. Mais que teatro, mais que ópera. Todo mundo tem essa importância. Da menina da maquiagem que vai secar você, do cara que está soltando a fumaça naquela hora, do super cameraman, que é o diretor de fotografia, do ator... Mas todo mundo é um pedaço de um mecanismo. Ali eu entendi na prática que sou um pedaço desse mecanismo, de um sistema. Foi duro de aprender, mas é bem assim. E daí, na prática, aprendi também que eu tenho que resolver esses processos, quando for algo muito complicado, muito rápido. Mas a maioria das vezes, você puxa uma sensação tua para chegar naquele lugar. Você pode... Você tem ator técnico como o Aero Paulo Otran, que na página 48, na linha 13, eu tenho que soltar uma lágrima do lado direito. Só com o olho direito. E ele faz isso. E sai e vai no banheiro. Tem ator que é mais parecido comigo. Que precisa de um tempo, de um processo. Eu aprendi isso na prática, nessa situação do almoço. Eu tenho que condimentar esse tempo, compartimentar esse tempo em 5 minutos. 10 no máximo. Foi duro, mas faz parte do jogo, assim. Quando você vê histórias de De Niro, Dustin Hoffman, Christian Bale, eles estão numa posição que o filme para para ver o Danny Day-Lewis não sair do personagem durante 4 horas. Para. Mas ele atingiu esse estado, essa posição. E eu ali na Irmandade, não. Não. Eu entrevistei você em 2018 para o Pythoniano, que era o podcast que eu tinha para falar sobre Monty Python e tal. Em 2018, você falou que tinha 21 personagens da comédia. Você manteve esses 28 ou você agora está com mais de mil? Não, puxa vida. Eu tenho feito menos em 2018, para cá. É. Porque eu, puxa vida, eu acabei me enveredando muito para a área do cinema. Com o Náuforgo, eu vou aumentar essa turma. Eu nunca, essa conta era só de personagens de comédia, que eu efetivamente fazia em shows, assim. Eu nunca contei os personagens que eu fiz em teatro. Seriam composições também, mas não tem a mesma cara. Mas de 2018 para cá, não crie tantos personagens, não. Então, assim, eu não lembro se eu já tinha feito o Tony Cristal, que era um cara que era cruner de boate. Os meus personagens são sempre desse universo. Não tem um rico entre os meus personagens, assim. O mais bem sucedido era o Arlê do Beleza, que era um traficante de evas medicinais. Esse era o mais bem sucedido deles. O bigode que eu fiz na Praça Nossa, ele não era pobre, mas era um motorista, assim. Estava até, entrava numa outra situação. Mas, normalmente, o universo que eu gosto, ele está na merda. É raro eles escaparem daí. Eu amo o Garçom do Gato Preto, que é um bar típico daqui de Curitiba, seguido da Boemia de Curitiba, que é como se pegasse um puteiro de beira de estrada e colocasse no centro da cidade. E é um lugar cheio de história, porque é rico. Todo lugar tem, toda cidade tem alguma coisa parecida, assim. Mas lá, tem histórias que uma vez o Rúlio Iglesias estava no hotel cinco estrelas ali perto, e o Gato Preto é 24 horas. Quer comer uma costela 4 da manhã, 6 da manhã? Você pode. Aí, ó, vai ali seu Rúlio, é o único lugar aberto. E o Rúlio Iglesias foi lá, né? Aí a história que contam é que ele tem um tecladista famoso, então você vai sempre escutar Boate Azul, esses clássicos, assim, evidências. É um lugar maravilhoso de você ir. Se alguém de Curitiba for te apresentar Curitiba, tem que te levar no Gato Preto. Isso é essencial. Daí o Rúlio Iglesias chegou e perguntou para o tecladista, posso cantar Begin to Begin? Aí o tecladista falou assim, não. Só se fosse o próprio Rúlio Iglesias. Não deixou. Foi conhecido. Não deixou. Ele comeu e foi embora para o hotel. O Gato Preto é rico. E assim, não é... As garotas vão lá, mas nada acontece ali. Tudo é negociado junto com uma cerveja, uma porção de costela, algo assim, e aí resolve de outra maneira, no entorno ali. Mas é um barriquismo. Por isso que eu quis fazer um personagem, um garçom que trabalhava lá. Então, o garçom, ele interage com tudo lá, com clientes, está acontecendo as coisas, o garçom... Como é que é o garçom lá no Gato Preto? O que ele faz? Eu conto uma história triste, porque ele tem um sotaque bem... É o mais paranaense dos meus personagens. Ele fala bem carregado. Tem um sotaque que não é o... O sotaque que é de Ponta Grossa, que é de Guarapuava. Não chega tanto aí no Oeste, nem tanto no Norte. Ele tem uma história triste. Ele foge do... O padrasto dele violentava ele, né? Aconteceu isso uma, duas, três, quatro vezes. Ele foi contar para a mãe que defendia o padrasto, porque ela era dependente financeira. Disse que deixasse, porque era só desejo do padrasto. Ele deixou mais umas duas vezes, daí viu que não dava o troço e fugiu de casa. Nossa! É triste a história dele. Ele vai trabalhar no restaurante do posto. E é violentado pelos caminhoneiros também. Aí levanta uma grana nessa situação, pega um ônibus para Curitiba e consegue um emprego no Gato Preto naturalmente passando pelo teste do violentamento. E por aí vai a história dele. Falando assim, parece uma tragédia, né? Mas ele é engraçado. O meu personagem tem... Deixa eu ver, ele sofre muito. Mas basicamente, o meu personagem tem essa tristeza por trás, eu não sei de onde vem. Nossa, total! É, tem do Chaplin... É, putz, a gente viu esses... Nossos ídolos são meio tristes, né? Sim, sim. E aí... Não, é, putz, é... O Chico Anísio via falando assim que... O Moro é um primo da poesia, assim, eles se conversam, assim... Eu escrevi um texto uma vez sobre amor e humor, assim, e é... Uma hora eu publico, eu faço um vídeo dele, assim, que acho que é bacana, porque... Não são lados da mesma moeda, assim, mas se conversam, se relacionam. São modos diferentes de encarar a vida. Você pode usar o humor. Eu lembro muito de uma professora de francês que eu tive, em que eu contei uma história pra ela que era real e que eu achei muito engraçada, que o motorista também achou engraçado. O motorista de táxi estava contando pra mim que foi assaltado e tentou argumentar com o ladrão. Putz, eu sei que o senhor está trabalhando, eu sei que é o seu serviço, mas se puder deixar o documento comigo. E eu achei engraçado. O motorista de táxi também achou engraçado. E ela ficou triste, porque era um trabalhador sendo roubado. As pessoas têm... Como o Instagram, a gente tem filtro, né? O humor é essencial pra vida, pra gente olhar pra um outro filtro e perceber, putz, que as coisas são maiores ou são menos feias do que parecem. Mesmo as grandes tragédias. Você falou de amor e de humor. o Orlando Drummond repetia muito uma frase, que é a palavra mais próxima do amor é o humor. Interessante. Esse texto eu escrevi por causa da morte do Orlando Drummond. Sério, cara? O mundo é pequenininho, em todos os sentidos. Ah, menino, escuro, menino. Porque o vídeo que aparecia era de um carinho dele, do pessoal da Escolinha. publicaram um vídeo que eram todos, assim, fazendo uma homenagem pra ele e ele de Orlando Drummond, não era o seu peru, nem nada, mas muito emocionado. Você vê que tem relações, assim, que ficam, que não são de interesse, são de, putz, amor, amizade mesmo. Verdade. Ali tinha uma... Tem lugares que você enxerga a efetividade, né? Escolinha, você via isso, né? Sim, sim. Verdade. Muito a efetividade. Não à toa. Muito pelo Chico, que é um cara que promovia isso, que sempre ajudava as pessoas, aproximava, dava emprego pra um monte de gente que ele não precisava dar emprego, mas ele sabia que as pessoas precisavam. Esse lado do Chico de ter ajudado muita gente sempre me toca, assim. Ah, eu vou ler demais isso, cara. Sim, é porque as pessoas veem artistas, é que nem jogador de futebol, você vai ver 2% dos jogadores que ganham uma fortuna, 1%. O restante é se virando numa carreira que acaba com 35, 36. É. E olha lá. Então, aquela turma da comédia, ali é que nem os Garrincha da vida, né? Não foram caras que se organizaram. Eu lembro de uma entrevista recente, recente, uma entrevista que eu vi recentemente do Rivelino, que ele falou que estava aposentando com 35, e estava muito tranquilo, porque ele tinha investido, o pai dele tinha ajudado a investir, o pai dele nunca precisou de dinheiro nenhum dele. Porra! Acho que ele e o Pelé fizeram isso, assim, né? E o resto... É maluco. E daí o Chico deve ter sido uma figura muito centralizadora nesse sentido de acolher no entorno dele muita gente. Sim, sim. Então, falando em amor e o humor, temos uma pergunta aqui do Thiago Antunes. Olha lá. Ele assistiu Humberto Godofredo uma vez e achou muito legal. Que legal. Você adora? Eu achei sensacional. E, Fernando, esse Humberto Godofredo, As Desventuras de Humberto Godofredo, uma peça que... Fabulosas desventuras. Fabulosas desventuras. Ele escreveu e protagonizou. Inclusive, quem estava na peça também é o Claudinho Castro. Ah, sim! O anão, o anão. Nós chegamos com ele aqui, cara. Gente boa. É uma peça 90, quase 100% inspirada em Monty Python em busca do cálice sagrado, né? Sim. E tem... No Monty Python tem os cavaleiros que dizem ni. Na peça tinha os mineiros que dizem nu. Sim. As Fabulosas Desventuras de Humberto Godofredo foi uma realização de um sonho de fazer uma comédia medieval, né? Nessas madrugadas de 10, 11 anos, vendo... Para mim, ainda é meu filme preferido. Eu sei que tem... É Vida de Brahe e tudo mais, sentido da vida, mas o que ficou na minha memória de criança e ri muito e sem entender por que está rindo. É maravilhoso. Putz, tudo. E aí tinha essa vontade pessoal de fazer uma comédia medieval no teatro e brincar com isso e explorar esse universo. Tem a referência óbvia do Monty Python, assim, do cálice sagrado. Tem a referência do exército de Branca Leone também. Porque eu gosto desse universo dos fracassados, assim. Acho que tem uma beleza gigante. Acho que a pobreza tem uma riqueza artística para a gente explorar muito grande, assim. E os dois comiam de vez em quando. Não é sempre que comia. O Claudinho fazia o parceiro dele, o escudeiro dele. E também, como tem no Sancho Pan, assim, no Don Quixote, que é outra coisa que é marcante na minha vida, como referência. Eu gosto desses heróis, que misturam sonho, poesia, necessidade, ideal. E o Don Quixote, putz, foi outra coisa que eu li, levei três meses para terminar de ler e não queria que acabasse. Então, dois livros. Os que eu li eram 800 páginas. Lá pela 500, eu fui lendo muito devagar. Muito devagar, porque eu não queria que acabasse. Esses livros a gente tem que ler. Você viu? Mob Dick... Aliás, estou falando, Mob Dick é a baleia, que é um super filme, assim, e cita Mob Dick brilhantemente, faz uma grande referência ao livro, e o livro é maravilhoso. Maravilhoso, porque são livros longos, porque você tem que preencher muito mais. Hoje, um vídeo preenche praticamente tudo, um filme de uma hora e meia, a gente já está cansado. Quando vai chegando perto das duas horas, a gente não quer mais. Mas uns livros de 500 páginas, eles tinham que preencher tudo ali dentro daquela descrição. E era... Você... Tanto que dificilmente as pessoas gostam da adaptação, porque você cria um universo dentro da tua cabeça do que é aquele mundo, né? Melhor do que qualquer efeito especial, né, cara? E aí, o efeito especial te frustra, porque você está vendo um negócio menor do que aquilo que você imaginou. Ele fecha? Tem... Tem algumas adaptações que a gente consegue preencher super bem, assim, porque, sei lá, o cara foi além do que a gente tinha imaginado, mas é raro a arte vencer a imaginação, porque a imaginação... E, às vezes, é raro vencer a realidade, né? Ah, sim. Também, pelo amor de Deus, às vezes, é bem mais louca do que a gente pode crer. Vai ter na Netflix a adaptação dos 100 anos de solidão do barco, Gabriel Garcia Marques. E eu vejo, assim, o pessoal que está com muito medo, porque, tipo, na minha cabeça, Macondo é de um jeito, que, com certeza, não é a Macondo que ele pensou lá, porque a Macondo que eu penso é uma arquitetura brasileira, Vitorânea, Casa de Pau a Pico e tal, e que não é lá na Colômbia, é diferente e tal. Eu estou com muito medo. E aí, eu não sei se faz... Uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo e com a idade é baixar a expectativa. Isso para quase tudo. Porque se a gente vai cheio de expectativa, é aqueles casos que rolam das pessoas que assistem um filme que todo mundo está adorando, elas já vão com a vontade de dizer, ah, é bom, é. É como disse o Cypher, de uma vez, conversando com o Luiz C. e tinha mais um... Acho que era o Chris Rock, não sei. Mas ele contando que estava puto com o Luiz C. Quando ele abriu um show para ele, que ele apresentou como o melhor comediante do mundo. Nossa. E ele colocou um peso nas costas que ele não precisava assim. Porque vai ter uns quatro que vão fazer isso daqui na hora de... Ah, é? Tá. Me faça isso. Você vai com essa... Um monte de amigo... Assim como na estreia em março do ano passado, foi um boom de gente elogiando muito tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A tendência é que naturalmente venha depois um boom de gente que não gostou. É, é. Que detestou. E assim... Entra muito isso da auto-expectativa. É raro uma coisa que é muito boa e surpreender. Mesmo que alguém te fale que é maravilhoso, não perca. Parasita foi um filme que eu escutei muito, elogiou muita coisa. Assisti ainda assim... Fui surpreendido pelo filme. Pela história, pelo roteiro. Você falou na auto-expectativa. O Thiago ali, talvez ele esteja com uma auto-expectativa da peça Humberto Godofredo, porque ele perguntou se vai ter uma continuação. Não sei. Humberto tem... Humberto, desculpa, Thiago. Tem a... Eu tenho feito muito solo, né? Muito tempo, né? No Festival de Curitiba eu vou fazer três solos. Vai ser um festival Fábio Silvestre dentro do Festival de Curitiba. Mas o solo pra mim não tem a carga de monólogo. Normalmente o ator faz um monólogo depois de 30 anos de carreira e agora eu tô pronto pra fazer um monólogo. Eu sempre fiz. Desde quase adolescente o meu primeiro já era um solo. E aí o Humberto Godofredo foi a última coisa que eu fiz com mais atores. E é um processo diferente pra mim ainda. Por exemplo, eu vou estrear o Náufro dia 8 de abril no Festival de Curitiba. Hoje é dia 22. Eu não terminei de escrever o Náufro ainda. Mas pra mim tá tranquilo. Porque eu sei que ele tá aqui dentro da minha cabeça e eu só tenho que botar ele pra fora. Mas se eu tenho mais três atores eles precisam enxergar alguma coisa além do que eu fale. assim, eu me acostumei a fazer esse processo de escrever. Acho que na época de escola eu entregava o trabalho na última hora e tirava boas notas. Então eu mantive esse processo. Então pode ser que aconteça uma continuação do Humberto Godofredo numa outra viagem. Esse eles viajavam pra Rai Brasil que é uma ilha que os próprios Python citam que é uma lenda da Irlanda. Uma lenda de verdade de uma ilha que aparece uma, duas vezes por ano e depois desaparece na Neblina e ninguém conhece. Você pega mapas de 500, 1500, 1400 e tá lá Rai Brasil numa localização. Daí você vai lá e não tem nada naquela localização. Era eles iam em busca do chachicho. Sagrado chachicho o Tiago vai lembrar. Talvez, talvez. Mas por hora eu preciso ainda fazer essas minhas loucuras de escrever espetáculos em pouquíssimo tempo. o Bêbado, por exemplo que vai comemorar 20 anos de cirrose já? O Bêbado eu comecei a escrever duas semanas antes da estreia e terminei na madrugada da estreia. O finzinho literalmente foi na madrugada da estreia. E ainda foi minha melhor estreia até hoje porque essas coisas você não sabe o que vai fazer sucesso ou o que não vai fazer sucesso. Isso não tem regra não tem lei. É como um vídeo eu posso falar uma bobagem aqui essa bobagem ainda repercutir assim que eu posso falar uma coisa brilhante e ela morrer no lodo do esquecimento. O Náufrago estreia agora mas você vai estrear em Curitiba ele, né? Em Curitiba. Devo estrear por aqui fazer uma temporada adoraria muito assim eu preciso ver o que ele vai ser esse é um espetáculo que eu ia fazer em março de 2020 tinha no festival também aí em março de 2020 aconteceu aquele que todo mundo já sabe e o mundo parou, né? E aquele espetáculo parou também porque ele também estava nesse processo eu estava criando ele e ele já é um outro espetáculo mas esse Náufrago ficou está aqui dentro da minha cabeça não fargando também a deriva sem chegar em lugar nenhum há três anos então de algum modo eu já tenho esse espetáculo assim tem essa figura muito mais madura do que era antes mas agora estreia um outro Náufrago é uma loucura isso do 20 anos de cirrose 20 anos de cirrose é só uma culipa de cerveja por espetáculo mas já foram muitos espetáculos já foram muitos espetáculos tem um copinho de cachaça que esse é de mentira que é um copinho é água só mas a cerveja é maluco por exemplo eu fiz um do centésimo apresentação eu fiz no Guairão lotado e daí fiz uma apresentação diferente por mais que fosse um solo eu chamei um monte de amigos para fazer participação mas eu nunca consegui fechar um patrocínio com uma empresa de cerveja porque eles acham que o bêbado é pejorativo para a cerveja é uma propaganda ruim né eu acho um absurdo mas eu entendo eles eu tinha que ter sei lá uma casa tinha uma glacial eu aceitava até uma glacial eu aceitava mas nunca teve uma vez que um um cara que trabalhava na Spipa que era a empresa que era dona da Coca-Cola e umas marcas de cerveja na época e ele ia me contratar para viajar pelas distribuidoras do Paraná apresentando foi demitido uma semana depois então eu parei de procurar as cervejarias o João falou que a mãe dele até hoje conhece você como o Chachicho o João grande o filho mais nobre de Francisco Beltrão conhecia a mãe do João ele me contou isso ela me chamava de Chachicho as coisas que ficam a imagem que fica o que marcou para ela sem entrar em detalhes imagina não respeita nem a mãe dos amigos e ó você falou a gente citou ali o que aconteceu em março de 2020 não sei o que que veio a pandemia e todo mundo parou e o mundo parou e os atores tiveram que se reinventar para sobreviver para ganhar um dinheiro não sei o que Fábio Silvestre trabalhou numa ideia de leilão chamado Leiloco que foi um dos modos de sobreviver foi o Leiloco que era eu sempre achei que as pessoas sempre tem coisas para vender as pessoas sempre precisam de dinheiro de algum modo e eu achava que fazer um leilão de itens criativos diferentes com história nada absurdo de caro funcionaria e funcionou por um tempo eu fiquei acho que em parceria com o Estúdio 9 e o Richard Rebello há uns oito meses vendendo coisas tudo foi bastante tempo e nos salvou me salvou foi uma das coisas que me salvou assim durante porque assim eu sempre comparo rede social e o período pré-rede social quando a televisão tinha uma força maior com cinema muda e cinema falado tem gente que não consegue fazer a transição eu não fiz essa transição muito bem assim quando eu estava em TV a rede social não tinha a mesma força e eu nunca tive essa mesma força na rede social e é uma coisa que você tem que ter você é obrigado até hoje em dia mesmo para fazer teste de trabalho para TV ou para filme ou para série pesa você ter 5 mil 10 mil 100 mil 1 milhão faz diferença as pessoas mas é uma coisa natural no meu tempo de adolescência o que as pessoas buscavam era modelo um modelo surgia e ele ia fazer novela depois vira DJ comediante de stand-up e agora influencer sempre tem esse espaço mas agora eu esqueci o que eu estava falando a minha memória está começando a falhar a coisa mais maluca de memória que eu tenho na minha vida uma amiga minha que é casada com um surdo acho que até já se separaram ela me disse Fábio você foi meu padrinho de casamento eu falei não fui você está maluca nunca aí ela trouxe uma fotinho e estou eu lá na fotinho de terno padrinho do casamento dela na igreja e eu não tenho a mínima memória disso então se eu esquecer alguma coisa agora que foi recente é natural é normal então já é um ótimo tema justamente para você escrever sobre isso então já que você já tem essa sim sim e não vou fazer a piada do seu não esquecer eu vou escrever isso em memória não mas eu acho que é um tema rico porque a gente muda por exemplo as pessoas quando você está no palco ou mesmo na televisão as pessoas te reconhecem mais do que você reconhece pessoas hoje de manhã eu fui atravessar roupa que estava até num evento eu moro do lado do viaduto da rodoviária de Curitiba assim não embaixo não embaixo e aí estava tendo uma música muito boa assim era um jazz e falei caramba que legal atravessei passei por debaixo do viaduto e vi um orquestro aí o dos guardas do municipal me cumprimentou eu falei tudo bem mas me cumprimentou muito efusivamente daí eu pensei a gente se conhece não meu eu te conheço e é uma posição estranha assim né quando você é conhecido porque quando a gente trabalha com comédia uma das melhores coisas de trabalhar com comédia é que as pessoas te recebem com um sorriso gratuitamente assim várias vezes eu encontrei pessoas que disseram você me deu a melhor hora da minha vida porque eu nunca ri tanto e aquilo faz um bem porque a comédia também é terapêutica ela é matemática ela às vezes é fria pensada mas ela às vezes não tem a mesma reação que eu tinha quando vi o Monty Python aos 10, 11 anos as pessoas têm de putz a vida ele fala um, dois, três risadas você não não se prepara para aquilo embora você tenha o pessoal do stand-up muito estudioso desenvolvendo a preparação para o punch mas mesmo assim os melhores punch são aqueles que te derrubam que você não está esperando você é conduzido para um caminho e te passa uma rasteira essas são as melhores coisas e daí quando você não está esperando a risada não é pensada ela só acontece é como se alguém soltasse uma transbordasse a vazão de uma como é que chama? vazão de uma represa de uma represa é eu estou com o cabelo você falou em Monty Python no primeiro leiloco que teve eu fui o cara que arrematou o primeiro item que foi leiloado que foi esse aqui sim ainda tem o spam trazido de Londres esse spam você resistiu e ainda não comeu pelo amor de Deus não coma é que venceu em 2017 então acho já não eu quero voltar para lá para comprar outro porque eu acho muito legal esse spam eu comprei no dia que eu assisti Spamalot no teatro que é o musical faz uma mistura não é só o Cali Sagrado faz uma mistura de outras sketches e é muito legal saudade de viajar Londres tem uma coisa maluca como Recife é a sociedade da igreja todo lugar tem igreja todo lugar tem teatro e um teatro que você entra e é dois mil lugares antigo pra caramba luxuoso decadente tudo um pouco e tem eu saí do meu hotel andei duas quadras tinha uma apresentação do Rei Leão daí fui para mais um botar tinha um spamalote eu falei caramba e felicidade de morar num lugar assim né quem for viajar para fora sempre tem espere um pouquinho mais que tem um lugar que vende os últimos ingressos que não é o mais nobre mas é sempre muito barato sempre tem que você vai falar no segundo balcão mas putz a vida eu vi falando em segundo balcão a melhor comédia da minha vida chama-se Irma Vap a versão com o Marco Nenini e o Neila Torraca que eu vi no Guairão no segundo balcão que é muito longe e foi maravilhoso porra eu vi uma matéria eu vi uma matéria sobre essa peça e eles mostrando os bastidores de como era rápida a troca de roupas e aquela coisa era uma coisa muito frenética do lado de trás da coxia não o Nanini fazia um investigador e fazia uma mulher ele fazia ele fazia isso daqui isso trocando peruca chapéu roupa tudo isso aqui era outro personagem isso aqui era outro personagem ele fazia um diálogo dos dois personagens com essa troca é impressionante tem acho um documentário sobre os bastidores não sei se tem no YouTube mas vale caçar eles eram abusados tinha uma hora que apagou deu um blackout no Guairão e eles continuaram fazendo a peça e foi mais engraçado ainda tinha uma hora que eles paravam a peça para agradecer aos patrocinadores só com a musiquinha de uma arpinha de infantil de brinquedo era maravilhoso nunca ri tanto na minha vida já ri muito mas putz aquele foi um espetáculo espetáculo é legal ter essas memórias essas eu felizmente guardo essas eu guardo o memória o Antônio Fagundes fala uma coisa que eu concordo muito ele diz que é um desperdício ele termina de ler um livro que ele adora ele ficou encantado e ele esquece praticamente tudo assim que acaba de ler mesmo os 100 anos de solidão você vai lembrar de flash flashzinhos trechinhos outra eu sei que o tema está indo sobre memória hoje mas eu peguei um real passando sobre cinema e ele recomendava o filme que eu fiquei bem instigado o cara era um leiloeiro falando em leilouco mas o melhor leiloeiro da Europa ele era sozinho ele era uma sótepes assim e aí ele recebe uma ligação de uma mulher que tinha sido recomendada pelo pai dela que se ele falecesse que ela desse o espólio para esse leiloeiro avaliar que ele era o melhor de todos ele olha me desculpa mas eu vou te passar para um assistente ela insistiu um tempo e tá bom eu vou lá marca com ele no dia seguinte fica esperando 40 minutos na chuva e ela não aparece puto vai embora nunca mais me passe o telefone dessa mulher não atendo mais nada ela liga no dia seguinte diz que sofreu um acidente estava numa poça de sangue quando estava indo para lá foi para o hospital os assistentes convencem ele a atender ela ele tá bom eu vou mais uma vez ele vai ela não aparece de novo eu falei caramba quem são esses daí o filme é dirigido pelo Tornatório a música é do Morricone e o ator que faz o leiloeiro é o Geoffrey Hush eu falei caramba que filme é esse que eu não vi aí eu estou assistindo o filme lá por uma hora e pouco agora vai acontecer isso eu já tinha assistido o filme o filme é ótimo mas eu já tinha assistido como que é o nome que agora eu fiquei curioso em português é o melhor lance o melhor lance não, ótimo filme eu assisti inteiro depois assim além de lembrar dessa cena específica eu lembrava do final que termina num café numa cidade lá e eu falei cara e um café que dá vontade de você viajar o mundo só pra ir visitar esse café e vale mas é maluco essa coisa da memória a velha história do quem bate esquece e quem leva o tapa não esquece às vezes eu devo ter feito alguma coisa errada pra alguém no passado e devo apagar minha memória seja seletiva não sei por falar em memória eu quero pedir com licença pra vocês Fábio e Fernando que agora é a hora do comercial temos essa caneca aqui ó sensacional caramba que legal aliás os seus produtos desculpa eu sei que é seu comercial mas são excelentes todos muito obrigado pela sua inclusive eu tô devendo eu tenho que comprar o livro pelo amor de Deus é mesmo eu levo pessoalmente na próxima peça venha 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 venham todos traga mesmo o livro de verdade eu quero faz tempo que eu tô me enrolando pra comprar beleza beleza fechado mas deixa eu continuar a caneca geralmente ela é vendida a 33 reais mas hoje só hoje para quem está assistindo essa live ela está com uma promoção de 15% de desconto por 28 reais aqui uma caneca sensacional ela é com todos os membros do Monty Python mas é só para quem está assistindo aqui então quem quiser adquirir essa caneca de 33 por 28 reais digita aqui eu quero porque daí eu quero saber se a pessoa está realmente assistindo e daí eu darei um belo desconto para essa pessoa mas tem que digitar eu quero aí o Thiago ficou louco o gerente ficou maluco baixou o Botini ali compra e compra você tem um personagem que eu acho que eu achei também sensacional que é o Bisinelli Detetive Bisinelli o Detetive Bisinelli eu queria que você falasse um pouco e também dizer se vai ter um filme se vai ter uma série uma Netflix o que vai ter do Bisinelli eu adoraria muito que tivesse tudo isso para quem não conhece Detetive Bisinelli é o pior detetive da República de Curitiba em 30 anos de carreira ele nunca resolveu nenhum caso ele já traz isso do boxe ele foi lutador de boxe teve um cartel impecável foram 38 lutas e 38 derrotas ele falando desse universo miserável ele vive numa região de Curitiba que chama Terminal Guardalupe é Guadalupe mas a gente chama de Guardalupe que é um como se fosse uma estação um terminal de ônibus que ficou no centro a cidade foi crescendo em vez de expulsar aquele terminal de ônibus ele continua ali tem uma vibe parecida com o do Gato Preto assim o Bisinelli é um detetive no ar dentro desse desse mundo pobre sei lá ser de Nova Friburgo né não eu sou na verdade a família é de lá mas eu moro no Rio já faz muito tempo mas enfim tem muita o centro antigo ali do Rio de Janeiro perto da Lapa essa pegada assim sim então você tem figuras hoje melhorou muito Curitiba é conhecida como a cidade de sorriso o dente podre fica ali no Terminal Guadalupe Guadalupe é o centro da malandragem meu Deus sim sim se tem uma entrada pro mundo invertido do Stanger Things é no Terminal Guadalupe tem a catedral o padre Reginaldo Manzotti a igreja dele que é a catedral do Guadalupe fica em frente ao Terminal Guadalupe eu sempre digo que o padre Reginaldo Manzotti construiu a igreja em cima do parque de diversões do Cavernas do Dragão e o padre Reginaldo Manzotti pode reparar que é o Presto o mago e gozinho e gozinho mas eu tentei fazer uma série com um amigo meu do para um edital aqui em Curitiba mas a comédia fora do eixo em cinema ela tem um preconceito muito grande assim assim como você tem uma Globoplay bancando Paulo Gustavo Leandro Rassum e produzindo a toque de caixa com dinheiro próprio quando você entra em edital a comédia ela é vista como uma coisa menor mesmo a tendência no audiovisual é você privilegiar outro gênero a comédia dificilmente ela é aprovada nesse tipo de projeto para você captar recursos mesmo não sendo nada de absurdo assim a gente fez um um projeto de uma web série de 10 episódios eu acho ele rico as pessoas sempre comentam sobre o Bisinelli porque ele não resolve os casos mesmo quando os casos são resolvidos não é por causa dele nenhuma ação dele levou à conclusão daquele caso mas mesmo assim ele não desiste então ele tem essa perseverança do brasileiro tem gente que veste um personagem e fica com esse personagem para a vida inteira eu tenho um amigo que eu amo que é um comediante maravilhoso o Eli Barbosa é o maior showman que eu conheço ele dança canta sapateia faz tudo assim brilhantemente mas ele vive o universo da vida dele é até de Martin eu digo para ele depois de Martin vieram mais algumas coisas mas ele gosta desse mundo ainda então ele veste esse personagem que é desse ator do filme americano tipo John Travolta coloca a golinha aqui para cima e o Bisinelli é um cara que vestiu esse personagem quando fez o curso de detetive à distância por correspondência e ficou conseguiu uma capa num brechô e vai vivendo a vida dele a la Rambo que é um dia após o outro eu sempre lembro dessa resposta do Rambo para o Coronel esqueci o nome do Coronel final do 1 e agora como é que você vai viver um dia após o outro e assim eu tenho levado minha vida também aprendendo com Rambo e Rock é isso aí por falar em Rambo e Rock fala de Chico Anísio Chico Anísio abriu um dos seus shows como é que foi ter o Chico Anísio abrindo o seu show primeiro foi eu sempre conto porque é um absurdo assim ainda para mim o Chico Anísio é o nosso maior comediante de todos os tempos é o nosso Jerry Lewis da vida ele é gigantesco e por muitas décadas ele foi gigantesco e foi sempre uma referência para mim porque eu cresci vendo ele e todos os meus personagens tem um quê de Chico Anísio porque eles não são só bigode barriga postiço uma peruca eles tem que ter uma história eles tem que existir de verdade tem que torcer com o time ter tido uma profissão algum problema na infância aí um amigo meu o Richard Rebello que fazia o leiloco comigo disse porque você não convida o Chico para fazer um show contigo? não amor de Deus não aí o tempo foi passando será? e aí eu falei com o André Lucas que é o filho do Tivo dele e o filho que era o empresário dele no final da carreira e conversei e falei da possibilidade de ele fazer um fechamento para mim num show que eu ia fazer no Guairão a gente chegou no valor que era possível e falei caramba e deu certo uma vez o Sambarilove veio para Curitiba no Teatro Lala Schneider e daí o Fiane disse o Fábio fez um show com o Chico Anísio e ele falou você tem ideia que você contratou o Chico Anísio não foi o contrário e eu falei e aí ele ia fechar o show naturalmente ele é o grande convidado ele ia fazer os 15 minutos finais lá eu apresentava o show e chamava ele mas era uma quarta-feira que tinha o Brasil e a Argentina e além do humor ele era louco por futebol apaixonado por futebol foi comentarista foi comentarista lá nos anos 50 não foi só na Globo nos anos 80 foi lá atrás aí o André Lucas disse ah o Chico quer assistir o jogo então ele vai abrir para você e até vai escrever um texto de apresentação para você tá bom tá bom vou abrir essa sessão e aí eu sou o único comediante dessa geração inteira que eu conheço todo mundo Danilo Rafinha Porchat Diogo Portugal que teve o Chico Anísio como open mic abrindo o show para mim que é difícil superar isso inclusive isso é um peso virou um peso um tempo depois porque ele era muito grande ele podia ter me chamado para fazer a escolinha não estava no ar na época ele comentou sobre isso mas mesmo assim ele ter aberto foi maior do que se eu tivesse feito escolinha com algum personagem porque é é bem grande e ninguém mais vai conseguir isso ninguém mais ele não está mais disponível né já aproveitando que falamos de Chico Anísio a gente conversou com o Guiano de Souza que é o cara que faz as vozes dos personagens que é maravilhoso sim é sensacional é bom demais é bom demais vou colocar o card aqui daí quem quiser assistir depois assistam assistam recomendo muito porque é um ele é impressionante o que ele faz porque ele faz muitos personagens que normalmente o imitador ele domina muito bem um, dois, três e faz médio ele não ele consegue fazer todos e consegue isso de entrar no quando você cria efetivamente o personagem a hora que ele tem o raciocínio dele você pode improvisar como ele que daí ele achou esse raciocínio e fica quatro horas falando ele consegue encontrar isso nos personagens seja no painho seja no palhada todos que ele faz ele e faz alguns que são menos populares ele me deixa mais feliz ainda assim é legal das pessoas conhecerem ele fez uma coisa sensacional que o Thiago pegou um texto dos cavaleiros que dizem e aí a gente escolheu dois personagens do Chico Anísio e ele fez e aí é engraçado que ele saia de uma voz e entrava na outra com uma facilidade tinha um negócio impressionante cara um dos maiores elogios que eu recebi em teatro era do cara que falou assistindo você parece que é fácil eu fiquei feliz porque era um puta de um ator daqui de Curitiba o Mário Schoenberger fui dormir feliz da vida e quando o cara é bom que nem o Leandro Fabiano Fabiano parece fácil parece que não faz esforço nenhum o Chico Anísio me falou eu tive dois três encontros com ele na vida o mais longo foi esse ele disse que o personagem mais difícil de voz era o Popó era pequenininho lá atrás era difícil de encaixar o Fabiano faz qualquer um sim e quando ele faz é coisa que dá raiva ele fica com a cara do personagem quando ele faz ele faz um silvo aí aquele olhinho desbugalhado com aquele ator impressionante cara impressionante ele é genial ele é bom grande Fabiano abraço se estiver vendo sigo ele todo mundo tem coisas que a gente fica uma sensação de descoberto por mais que a gente não seja quem descobriu por isso todo mundo fala eu peguei você não tinha nem mil seguidores foi eu que descobriu o John Travolta quando fez a primeira vez o Pulp Fiction ele não fez Pulp Fiction o John Travolta fez Pulp Fiction fez Pulp Fiction fez Pulp Fiction existe desde muito antes mas a sensação de descoberta é essa de putz parece que é uma coisa minha como ir num bar que você conheceu há pouco tempo mas já existe há 15 anos você guarda a sensação de descoberta com o Fabiano todo mundo acho que tem um pouco isso de que só eu gosto deixa eu apresentar para mais gente e aí o bom é que a gente apresenta para mais gente sim o o o o o o Fabio Silvestre ele participou ele fez um negócio que eu achei muito bom eu acho que uma das coisas mais difíceis que deve ser que ele foi como é que o host do palco da Virada Cultural em São Paulo que reuniu a média brasileira atual eu fui o curador foi um pouco de tudo assim eu fui um dos criadores do evento junto com o Zé Mauro da da Virada Cultural junto com o Beto Lanza junto com o Italo Gusso a gente criou todo o evento o pessoal da Virada Cultural procurou o Beto Lanza que me procurou eu procurei o Italo Gusso e daí a gente afinou e criou o palco stand-up 24 horas lá em São Paulo a Virada Cultural é um evento espetacular você tem de tudo teve ano que a gente fez e tinha Lucha Libre aquela luta dos mexicanos num palco num outro tinha Marisa Monte num outro você tinha Cidem Magal num outro era o palco de comedienne stand-up e a a primeira que a gente fez nos deram o viaduto do chá pra gente apresentar embaixo do viaduto do chá e aí era um momento de stand-up surgindo do sério 2012 e crescendo muito forte tava começando o pessoal a ir pra televisão e fazer filme mas a gente nunca tinha tido nada tão grande assim e aí a gente foi fazer cada apresentação tinha em torno de 12 mil pessoas embaixo do viaduto do chá esses dias eu tava vendo foto daí é estranho de ver a foto da plateia elas não estavam fotografando nem filmando o celular dos idosos era muito ruim não, era bom de ver eles assim porque eu falei cadê o povo filmando que nem no Coldplay da vida que foi pertinho de casa era muito legal as pessoas assistiam né sempre que a gente assistia a gente tinha experiência antes de filmar a experiência sim mas foi bacana tem a ver o rolo do Rafinha e do Danilo o Rafinha recusou porque achou que não ia dar muito bom aí ele não estava não entrou na programação mas começou a circular pelos Twitter da época que tava muito forte ele tava muito legal e as pessoas tinham adorado o Marcelo Mansfield fez parte do primeiro show assim eram oito comediantes por show assim durante as 24 horas cada show durava em torno de duas horas o Porpetone foi acho que o primeiro que abriu eu fiz o terceiro quarto show assim a minha participação porque eu tinha que ficar 24 horas acordado cuidando daquele povo pra tudo funcionar é uma experiência meio maluca sai meio anestesiado e aí o Rafinha perguntou se podia fazer eu falei claro venha venha e fez e aí depois eles ressuscitam essa briga num documentário que não foi não foi finalizado que eu filmei por causa da virada cultural que chama-se o banquete comendo o stand-up brasileiro que eu juntei essa turma toda Rafinha Danilo Cochá Oscar Marcela Leal Diogo Portugal Murilo Gant tava lá Murilo Couto tava no entorno nem participou Maurício Meireles participou foi bem bacana mas daí teve uma briga nos dois durante a gravação que eu achava que o modo de fazer um documentário sobre stand-up sem cair no clichê do entrevista imagens entrevista imagens depoimento era fazer uma reunião dessas caras conversando como a gente conversa no camarim ou como a gente conversa no bar depois do show que é a melhor coisa que nem o Tempo Resorama aqui em Curitiba que o Diogo promove no festival e é maravilhoso mas o 10 às vezes é mais o camarim e o sair depois com a turma pra dar risada e falar bobagem do que o show efetivamente uma experiência que eu tive e que tem e que eu guardo isso também foi maravilhoso sentar no banco da praça é um programa icônico e tudo mais mas a conversa que eu tinha porra aquilo é do tamanho de um Silvio Santos é gigante assim praça nossa mas você chega na praça daí você vai primeiro passar o texto com o Carlos Alberto entra numa fila e converso com ele das primeiras conversas que eu tive assim ainda tava emocionado sabia que ele era amigo do Golias que é um cara que eu queria muito que tivesse vivo na hora que eu fiz a praça mas já tinha um tempo e ele elogiava meu texto assim eu falei caramba o cara que escreveu a família Trapo com aquela turma toda elogiando meu texto deixava muito feliz aquilo era bom de maravilhoso porque eu tinha histórias que só eu pegava dele e depois tinha um almoço que era melhor ainda porque tinha um monte de comediante popular assim que nem o Saulo Laranjeira que faz o deputado que é um safado se tem uma pessoa que é uma safada é o Saulo Laranjeira de festas se tá tendo alguma confusão o Saulo tá envolvido e aí era só bobagem uma hora e pouco de bobagem eu não queria parar de almoçar porque era só bobagem e ali com esses eu peguei ainda o Zé Bonitinho nossa o Zé Bonitinho sensacional eu ficava no mesmo hotel que eu ficava eu o Manfrini que é o Paulinho Gogó e o Pioli que fazia o Itafuminho Bom e o Zé Bonitinho ele testava stand-up porque ele se achava falava muito palavrão ele odiava o stand-up mas contou a história do Cornelio Pires que é o cara que pra ele começou essa história no Brasil que era um vendedor de tecido que tinha pra vender umas cartas só que pra vender as coisas no interior ele parava e contava história e aí um dono de cinema uma vez pediu pra ele você faz isso que você faz pra vender no meu cinema vamos lá vamos tentar e começou a fazer show isso antes de Zé Vasconcelos de interior pro Zé Bonitinho que eu vi da boca dele é quem começou essa história de stand-up e é uma memória que não tem lugar nenhum não tá registrado no lugar nenhum possivelmente se perde se você não tem alguém que pega e escreva isso né cara que conte essa história resgate essa biografia maravilhoso nesse sentido de resgatar história e memória da televisão não só da comédia que é o Maga que é um dos roteiristas da praça nossa todo mundo diz são roteiristas e tudo mais mas eles são maravilhosos o Magalhães esteve em tudo da televisão que você imaginar escrevendo e criando só que era o cara por trás não era o cara na frente mas deve ter visto um monte de coisa conhecer um monte de gente e sabe de um monte de história né cara Magalhães é uma escopédia literalmente é aquelas coisas quando você ouve que algumas pessoas morrem que putz a vida que perda que a gente teve a gente vai ter umas pedras dessas e é bonitinho quando você dá uma pesquisada você consegue encontrar outras coisas dele assim lá não sei se ele chegou a fazer cinema na época da Atlântica e companhia mas ele teve ele chegou a fazer cinema na retomada do cinema brasileiro fazendo drama e é uma coisa sensacional você vê sim sim você vê aquele cara que você está habituado a ver aquele personagem montado de uma forma e aí vê ele fazendo drama com uma estrela com o Zé Bonitinho e fez isso muito bem com o Rolando Boldrin o Rolando Boldrin é maravilhoso maravilhoso devia ter sido muito mais explorado porque era um artigo do Mastroeno da vida as minhas manhãs as melhores épocas da minha vida no geral são as manhãs de domingo e tinha Som Brasil tinha Corrida do Sena e o Alph e o Eta Emoso no final assim eu amanhecia feliz primeiro porque eu amanhecia tarde tentava escapar de ir na missa o máximo que eu pudesse para ficar vendo na televisão trazia coberta para o sofá e assistia tudo isso com prazer e ainda tinha uma música da minha mãe junto com o senhor as manhãs de domingo já escrevi sobre isso porque foram muito marcantes eu não ia falar só do Rolando Boldrin que era um cara que fazia essa condução do poético para o dramático para o engraçado de um jeito muito fácil era um mestre contando o caos qualquer caos imagina depois dele entrou o Lima Duarte por um tempo e era gigantesco também mas não chegava perto do Rolando caramba Fernando deixa eu só interromper você um pouquinho tem um caos do Boldrin chamado Homem Não Chora tem no Youtube Homem Não Chora cara você assiste aquele monólogo você termina com o olho marajoso aí você vê que homem chora é um troço maravilhoso ele é maravilhoso ele tem um fala sobre o tempo eu estava pesquisando o tempo do Mário Quintana daí apareceu um tempo dele que é sobre um cara que está reclamando com Deus que ele sempre chega atrasado essa é triste também o tema é o bem triste o Lando Rodrigo diga você estava falando das suas manhãs de domingo então eu fico imaginando a maratona que era porque esses filmes todos que eu vi você possivelmente viu também no sábado de noite porque tipo assim a gente eu pelo menos adolescente saia quando chegava em casa tarde já estava todo mundo dormindo ligava a televisão e estava passando algum filme que anos mais tarde eu vinha saber que aquilo era Monty Python anos mais tarde a gente então assim a gente tinha o Corujão e a manhã de domingo quase como se fosse uma sequência de duas coisas muito legais sim o filme da madrugada porque é um filme que você não espera você não está programado adoro a sensação de entrar no cinema sem saber nada do filme e aí às vezes na televisão se você não está ligado você só liga a televisão e vê o que está passando pode ser que o Acácio te dê um presente gigantesco me dê um monte de presente gigantesco e eu adolescente também tinha uns filmes que passavam que tinham um pouco de nudez e eu falei caramba um adolescente que era esse presente de não dar todo mundo dormindo Satricon Decameron que são vários contos eróticos do Boccaccio um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida foi um filme chamado Uma Amizade Sem Fronteiras com Omar Sharif que foi um desses filmes também que aí nesse caso foi tipo no Natal no Natal a gente se reúne lá na casa da minha mãe sempre e tal e todo mundo já tinha ido dormir e estava eu e o Marquinho meu sobrinho que foi quem criou o Pó de Caverna comigo e a gente começou a assistir o filme lá tanto que o primeiro episódio que a gente fez em podcast a gente comentou sobre esse filme de tão marcante que ele foi é um filme maravilhoso é um filme maravilhoso que legal deixa eu anotar já anota aí por favor que é um filme sensacional Uma Amizade Uma Amizade Sem Fronteiras que o protagonista é o Omar Sharif é um grande ator também eu vi também no Rio esses dias no Instagram o Spielberg respondendo qual era o melhor filme para ele o filme que eu ficava para ele que marcasse ele diz eu sempre reassisto o Laurence da Arábia e daí ele diz isso é bonito que é é um filme que poderia ser feito só em closes porque assim é uma história de um personagem e é contado num cinemascope desse tamanho assim né aquela paisagem mais linda que a outra e a história de um cara mas se contado daquele jeito eu tenho vontade de rever outra coisa bonita é maluco a gente reclama das redes sociais mas a gente fica viciado em ir subindo subindo e quando você passa meia hora você passa uma hora mas às vezes você também ganha uns regalos assim eu vi o Jim Carrey recebendo um prêmio no horário do BAFTA pela terra e teve uma ideia ajustada de agradecer o Chaplin que foi uma referência muito grande pra ele daí ele conta que era um cara que usava a dificuldade da necessidade que ele passava pra transformar em algo positivo e daí ele comentou uma coisa que eu nunca tinha pensado e nunca tinha ouvido sobre o andar do Chaplin que eu tinha lido já sobre ser uma referência de um cara que ele acompanhava na rua de um outro palhaço mas ele disse que ele anda daquele jeito caldicante assim porque ele já gastou toda a sola do sapato então ele já tá cheio de bolha no pé então por isso que ele anda comédia amor tristeza poesia tá tudo junto assim que bonito eu falei caramba Jim Carrey é outro que é um monstro né tem uma expressão facial o mundo de Andy é da vida aquilo é vocês estão é doido aquilo não tem explicação aquilo não é um processo de ator como a gente está comentando mesmo os que seguem o método aquilo vai além ali tem um documentário na Netflix sobre a produção do mundo de Andy que o Jim Carrey meio que é uma sim sim uma despirocada né que ele ele o personagem entrou nele e ele não e não saia mais ele era aquele personagem mas ali foi mais além do que só isso de ficar no personagem o tempo inteiro no método mais profundo do que o Danny Dele isso é outra coisa ali vai além dessa medida tem muita gente que faz isso o Diário de Leto por mais que tenha feito besteiras no Coringa lá ele não é um mau ator ele é um bom ator só que depois faz mais um filme ruim na sequência ele tem que dar é complicado né mas quem não erra né quem não erra você paga boleto né também fazer o que é verdade e aí não falando daí sobre isso o Framboesa de Ouro pediu desculpas ao Bruce Willis nossa o Framboesa tem esse lado de saber reconhecer os erros né porque eles estavam definindo o Bruce Willis tinha sido indicado tantas vezes seguidas ao Framboesa de Ouro que eles estavam dando o nome do troféu de troféu Bruce Willis aí quando teve esse ano passado a constatação que ele tinha a fazia primeiro depois foi constatada a demência agora eles retiraram isso pediram desculpa e vida que segue não te erra também o Diário de Leto tem que ser perdoado talvez precisa de um pouco mais de tempo assim mas tem que ser perdoado também e o Cigano Igor deve ser perdoado também? não não tudo tem limite ele um amigo meu esse Marischamberg falava no caso de alguns atores e atrizes esse não é da profissão esse não dá pra dividir a mesa esse era um o caso que a gente falou de Influencer esse era um modelo sendo chamado pra sim que era um cara bonito fotografava muito pra revista sim ficaria melhor no Big Brother do que no Manoel no Robocop fazendo um robô ali seria perfeito daria um curso pro Harry Robocop não eu ia falar do Robocop algumas coisas viram clássicas e você não entende porque só o tempo que vai dar isso por mais que tem efeito de sucesso na época ou não tem efeito de sucesso Robocop virou um clássico e a gente gosta muito hoje em dia sim também ficando o Igor e podia fazer a versão brasileira eu lembro só rapidinho uma piada do Hermes Renato que era o Robocop era um cara robô que ele ia nos bar nos botecos daí roubava o copo assim colocava embaixo da roupa assim aí aparecia no cinema perto de você Robocop isso é maravilhoso é a cara do Hermes Renato mas também é a cara do 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 Cacete do Planeta com essas piadas curtinhas sim sim como o chocolate cumprimenta no TV Pirata já tinha o Rambo cobra que tinha nossa sim sim e caiu deve voltar já já deixa eu ver se ele e agora agora o que a gente faz estamos meio perdidos aqui mas eu ia falar para ele que a gente está indo para o final já porque ele tem um compromisso tem um compromisso você comentou aquele time e aí voltou opa eu de novo voltou não voltou eita mas não tem problema Fábio depois a gente conversa e você pede desculpa para nós e paga aquilo muito bem vou aproveitar para me despedir então não tem problema então eu estava estamos indo para nós para o final para que a gente decidiu perdoar o Diário do Leto me perdoe estava vazando o som da maldição do cigano Igor então vamos caminhando para o final isso aí o Fábio tem compromisso agora ele vai no aniversário vai sair do bolo conforme ele tinha contado para a gente com chantilly aqui Fábio muito obrigado por ter participado foi show de bola cara Fernando você também muito obrigado por ter participado novamente semana que vem sabe quem vai estar conosco sim a dubladora Vizedek vocês que estão assistindo já devem ter assistido algo dela ela dubla ela pega vídeos polêmicos daqueles vídeos que a galera está gritando e nervosas e tal e ela dubla por cima com uma voz fofíssima uma voz bem infantil e ela vai estar aqui com a gente e talvez Fernando a gente vai fazer uns exercícios também opa imagina a voz dela no Monty Python Monty Python exatamente sensacional isso aí Will esteja aqui conosco semana que vem e é isso né vamos isso aí então always look on the bright side of life porque no Monty Python Leopold é isso aí e as pessoas